Didi Mandrake, 100% original E aí o dia sai a curtir, vai descer na terra no jão E vai querer esse serviço, ou vai mole, não para não Ah, toda maquiada, tá toda geralinha, caralho Ó como é que é foda, com a maquinha que é maquinha Ah, o bagulho é muito golo, essa mina já vai quente Joga, joga, joga você daqui eu tô presente 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 Joga, joga, vai caralho, você daqui eu tô presente Quenta xerequinha pro Didi Mandrake Quenta xerequinha pro Didi Mandrake Dentando a piroca pro Didi Mandrake Tentando entrar na piroca pro Didi Mandrake DJ Mandrake, 100% original E o dia sai a curtir, vai descendo até o jão Eu gostei desse sorriso, opa, mole, não para não Toda maquiada, catar toda geralinha, caralho Ó como é que é foda, com a maquinha que é maquinha O bagulho é muito doido, essa miragem é mais quente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga a buceta que eu tô presente Joga, joga, joga a buceta que eu tô presente Quenta xerequinha pro Didi Mandrake Joga, joga a buceta que eu tô presente Tentando, tentando a piroca do Didi Mandrake Tentando, tentando a piroca do Didi Mandrake